O case da Sabrina Sato. A gente vê a Sabrina em um momento, ali no momento, assim que ela entrou no pânico e ela começou a ganhar visibilidade, já fazia parte de um programa de televisão. Ela tem um estilo super sexy e ela gosta de transmitir uma imagem feminina, forte, poderosa e explorando a sua sensualidade. Ela não tem problema nenhum em ser o centro das atenções. Inclusive, ela fala que ela ama. É uma coisa que ela sabia desde pequena que ela ia ser famosa, que ela ia ser apresentadora de TV, porque ela sempre gostou desse papel de destaque. Então, isso é algo que também é muito natural, é muito intrínseco da mulher sexy. Não ter nenhum problema em ser o centro das atenções. E aí ela usava como dançarina e tem o corpo fantástico até hoje, com 41 anos, esbanja a forma física. Ela sempre mostrou muita pele, então com peças sempre muito curtas e muito justas. E hoje, a Sabrina, depois de uma longa jornada dentro da televisão, tendo seus próprios programas, ela foi tendo uma evolução de estilo e a gente vê de uma forma nítida como no início ela não tinha consciência dos seus estilos, ela não tinha consciência de como ela podia transmitir uma imagem poderosa, uma imagem sexy, sem usar o curto e o justo o tempo todo. E, gente, isso é super possível. Para a gente ter uma imagem sexy e poderosa, a gente não precisa usar o curto e o justo apenas. Então, isso é muito bacana. Ela e a Cláudia Raia, para mim, são excelentes exemplos de mulheres que conseguem usar roupas, como, no caso, esse conjunto que ela está usando ali no meio. É uma blusa com uma pantalona. É um conjunto, gente, que, olha, ela está mostrando pouquíssima pele. Ela mostra a pele apenas de um dos braços. Mas não vai dizer que esse look não é extremamente poderoso e extremamente sexy. É incrível isso. Mas como que isso é feito? Isso é feito através de linhas, de formas, de cores, usando, de fato, a moda a seu favor, de forma estratégica. Então, todo elemento hoje que a gente vê nos looks da Sabrina, a gente vê que esses elementos, eles não foram escolhidos de forma aleatória. Tem uma estratégia de construção de estilo pessoal, de projeção de imagem muito grande, muito forte. E tanto que ela saiu de uma imagem extremamente jovial e sexy para uma imagem empoderada, que tem essa imagem sexy associada, tem muito poder, mas, ao mesmo tempo, muito fashionista. A Sabrina, hoje, ela é um ícone fashion. E sem necessariamente usar modinha. Ela sabe usar a tendência de uma forma que deixa a imagem dela sempre única, muito autêntica, muito ela mesmo, né? Conseguindo chamar a atenção para a imagem dela de uma forma muito positiva. Que a gente vê uma mulher muito segura, muito forte, muito empoderada. E isso é extremamente possível e mantendo essa essência sexy dela. Então, a gente não precisa tirar o sexy. A gente só pode usar isso de uma forma que vai ficar mais alinhado com o momento de vida dessa mulher. Então, é um grande mito também achar que todo estilo sexy vai ser entendido ou visto como uma mulher vulgar. E é exatamente possível ter uma imagem sexy, elegante, que é algo que não se acredita. Eu até já recebi esse tipo de pergunta de alunas. Ai, Carme, porque a minha cliente falou que quer ter uma imagem sexy, transmitir sensualidade e elegância. E eu acho que essas duas comunicações são opostas. E a gente vê aqui no caso da Sabrina que é uma grande bobagem, é um grande mito a gente achar que uma mulher que transmite sensualidade, que tem uma imagem sensual, não pode também transmitir elegância. ela consegue fazer isso com maestria também.